Música Vamos acelerando aqui Vamos lá Boa mais Boa mais Opa Deu uma saída por aqui na pista Mas nada de muito grave Boa mais Joguinho galera é bom, eu estou gostando Estou escapada por aqui Os gráficos são excelentes, estou gostando dos gráficos Jogando aqui em primeira pessoa, pode jogar em terceira pessoa Só apertar F1 Apertou F1 ali, fica em terceira pessoa De novo, mesma curva eu me perdi Vamos lá para a última volta Vixe, vixe Vamos capeta Então fica aí pessoal, acerta o costa aí Uma voltinha aqui de demonstração né Um simulador aí, muito bom Valeu aí, até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau